Cê sabe que eu sou orgulhoso pra caramba Mas mesmo assim tô numa boa conversando Insistindo pra tudo ficar bem Até aí tudo bem Só não deixar minha mão encostar No trinco da porta Meu pé conhecer o que tem Logo após a calçada Porque boca nova quando cai na praça Cai na graça, dramático Meu coração pra você pode ser dramático Mas eu prefiro chamar de amor E mais um pouco, abre o olho Que pra eu pular das ameaças Pra bagaça é um sopro dramático Meu coração pra você pode ser dramático Mas eu prefiro chamar de amor E mais um pouco, abre o olho Que pra eu pular das ameaças Pra bagaça é um sopro Qualquer ventinha apaga Fogo que tapou Volta pra nós dois agora Ou eu volto pro jogo Ou eu volto pro jogo Ou eu volto pro jogo Ou eu volto pro jogo